A fera Jaqueline Mendonça vai voltar aqui pra falar sobre esse caso. O cara se passava por pai de santo, mas na verdade, ó, dava o tumé nos velhinhos, né? Conta essa história pra gente. Exatamente, o pessoal do Gepatrio, o grupo de repressão aí a crimes contra o patrimônio de Goianésia nativa e colocando na cadeia esse homem que se chama José Felipe Machado Barbosa, de 51 anos. Se a gente tá falando o nome dele e mostrando ele na TV, é porque ele é suspeito de praticar mais crimes contra outras pessoas que a polícia ainda não identificou e a polícia quer saber. Você foi vítima desse homem que se identificou aí como Baiano ou como Felipe? Olha, ele agia mais ou menos assim. Ele geralmente fazia isso com idosos, né? Por isso que ele foi preso aí à prisão preventiva, porque ele é suspeito de estelionato e extorsão contra idosos. Ele agia assim, ele ficava sabendo, né, de algum problema na casa do idoso e ia lá, né? Numa das casas, ele se apresentou como Felipe, foi até a casa de um idoso e falou o seguinte, olha, conheço um pai de santo que vai fazer um trabalho pra você e vai curar a sua saúde. Aí o idoso deu 12 mil reais, depois deu mais 10 mil reais. Aí a família percebeu que era um golpe porque o senhorzinho continuava doente. E aí a família procurou a polícia civil de Goiás, que de imediato deu uma resposta. Aí a polícia descobriu uma outra idosa de 79 anos que também tinha caído no golpe. Só que no caso dela, ele não usou o nome de Felipe, ele usou o nome de Baiano e disse também que conhecia uma outra pessoa que poderia fazer um trabalho pra ela, pro filho dela largar o alcoolismo. Amor, ela chegou a dar 30 mil reais e viu que ele sumiu, aí também ela procurou a polícia. Então a polícia quer saber de mais vítimas pra colocar mais artigos nas costas desse homem. Então detalhe, isso tem nada a ver com religião, viu gente? Isso aí é safadagem, é um criminoso usando a fé alheia, né, pra fazer maldade, pra arrancar dinheiro aí de gente que precisa desse dinheiro pra cuidar da saúde, pra ter, né, uma fase, terceira idade mais em paz, com calma, e essa pessoa faz isso. Agora tá na cadeia, agora vai explicar, não só, né, pra justiça, mas também pros presidiários, porque esse tipo de crime é feio, né, é pior que os outros, ô branquinho. Tirar dinheiro de idoso, prometer cura, livrar do alcoolismo, e a pessoa não tem nem ligação religiosa com nenhuma entidade. Ele colocou num ponto, assim, importantíssimo, né, não é questão religiosa, né. Gente, picareta existe aí em qualquer lugar, né, gente que se aproveita, né, das pessoas existe em qualquer lugar. E é por isso mesmo que aí é caso de polícia. Dudu, coloca a cara do bonitão aí na tela aí. A foto dele tá sendo divulgada porque, inclusive, pode ter aí mais vítimas. Ali ele tá de costa. Agora vai aparecer a lata dele de frente aí, ó. Aí, rapaz, na hora que ele chega lá na polícia, a cara é de coitado, né, olhando essa carinha dele, deu até vontade de emprestar um dinheiro pra ele, não deu não, meu querido? Não, de jeito nenhum, porque o nome dele, ó, pode até... é nome de sertanejo, hein. Zé Felipe Machado do Velho Íris e Barbosa. Então é fácil de saber. José Felipe Machado Barbosa, de 51 anos. Se esse homem foi na sua casa, em Goianésia, Vale do São Patrício e região ali, se você sabe de alguém que recebeu a visita desse homem, falando que conhecia uma segunda pessoa aí que poderia te ajudar espiritualmente, fique esperto. Vamos ver agora a delegada do caso falando sobre a prisão do Zé Felipe, que não é o nosso Zé? A Polícia Civil continuará com as investigações, acredita que haja outras vítimas, peça que procure a delegacia de polícia, o Gepatri faça suas denúncias e a Polícia Civil também quer entender se o investigado agiu sozinho, ele mesmo se passou pelos pais de santo ou se contou com o auxílio de outras pessoas. O investigado, até o momento, ocasionou um prejuízo de mais de 60 mil reais às vítimas. Ele foi recolhido no Centro de Inserção Social de Goianésia. É, uma característica do estelionatário é o bico doce, né, é o gogó, é o papo bom demais, né. Vai levando, Jaqueline, na hora que vê, tomou tudo, né, dos idosos. Tomou tudo. Você lembra, antigamente tinha o golpe da chama do fogão, que a pessoa chegava na casa do idoso, deixa eu ver seu fogão, tá entupido, chegava lá, fazia um limpa na mente da pessoa, a pessoa entregava dinheiro, depois descobria, tinha o golpe das panelas também. Então fica atento. Gente, é muito simples a conta. Se tá muito fácil pra você lucrar, tá muito fácil pra você ganhar dinheiro, é golpe. Porque a gente tem que acordar cedo e dormir tarde pra ganhar dinheiro, gente. Só lão rachando na cabeça, né. Então tudo que vem. Tem outro golpe também, rolando muito na internet, Branquinho. As pessoas às vezes mandam mensagem pedindo socorro e eu não sei nem o que falar, porque é um dia civil. Coloca 100, ganha 2 mil. Transfere mil reais pra um pix lá não sei aonde pra ganhar 3 mil. Gente, não existe isso. Nunca existiu. Não tem nunca o que falar pra uma pessoa dessa. É questão de pensar. Um dia civil, colocar 10 reais, ganhar 100, Branquinho. Não existe almoço grátis. Não existe. O golpe tá aí. Cai quem quer, quem não presta atenção, às vezes quem cresce o olho, né. É.